Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar do pecado E ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Por te amando me conheci E sempre em você Que aprendi o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu quem mentia pra mim Foi pensando em você Foi pensando em você Foi pensando em você Que aprendi o sorriso mais triste Que aprendi o sorriso mais triste Que aprendi o sorriso mais triste Que passava da hora do fim Foi pensando em você Foi pensando em você Foi pensando em você Que aprendi o sorriso mais triste Que aprendi o sorriso mais triste Que aprendi o sorriso mais triste Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Tchau, tchau